Eu fico surpreso demais com Deus. Eu mesmo nem tenho noção do alcance onde a gente chega e a responsabilidade naquilo que a gente fala, do comprometimento, na responsabilidade da nossa fala, do jeito de falar, pois nós estamos alcançando aí quase 80 mil pessoas, é muita gente. E olha só, cara, tem coisas assim que fazem a gente chorar. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu virar aqui. Olha o e-mail que eu cheguei e que abri aqui agora. Olha só. Eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Deixa eu tentar ler, porque a emoção é muito grande. Olha aí. Agradecimento. Olha o Ricardo. Faço questão de te mostrar. Luiz Ricardo. Olha só. Olá. Gostaria que essa mensagem chegasse ao instrutor Murilo. Venho através dessa mensagem agradecer ao instrutor Murilo por ter, de certa forma, ajudado a entregar a importância de fazer pelo próximo, principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo. que estamos vivendo. Trabalho em um condomínio aqui em Brasília, no DF, no qual somos uma equipe de segurança. Enfim, após ver o vídeo, vigilante, desunião total, desabafo. Foi o vídeo que eu fiz. Resolvi tomar atitude e doar uma cesta básica para uma família necessitada. Antes disso, no nosso grupo da equipe da segurança, postei esse interesse e se mais alguém gostaria de fazer essa caridade. Por fim, arrecadamos sete. Sete cestas básicas completas e mais seis sacolas de alimentos adicionais para complementar a cesta. Cara, glória a Deus por isso. É, meu irmão, é muita emoção. Pera aí. Procuramos as famílias e fizemos as doações. Me sinto muito feliz. Com certeza, Luiz. Com o sentimento de dever cumprido e desejo de fazer mais. Então, caro Murilo, só tenho que agradecer. Meu irmão, é eu que te agradeço. E pedir que você não pare com seus vídeos. Pois, da mesma forma que este me... Ah, meu irmão... Despertou tanto, tanta certeza que vai despertar em muitas outras pessoas. Desde já, agradeço a sua ajuda ao próximo e que Deus abençoe a sua vida sempre, sempre. Terminou com a minha fala, né? Sempre, sempre, sempre. E ele mostra aqui algumas fotos aqui. Teve o cuidado de tampar, né? Meu irmão, olha aqui. Ganhamos o nosso dia, meu irmão. Que Deus seja louvado através da sua vida, Luizão. Deus te abençoe ricamente. Luiz Ricardo, companheiro da caminhada. Luiz Ricardo, companheiro da caminhada.